Fala galera da Integral TV, estamos aqui para mais um vídeo com o meu filhão Gabriel Zancanelli. O que a gente vai ter hoje? Treino de peito e vai ser aquela série de treino de peito em 30 minutos. A gente não fez peito ainda nessa série, você vai ser presenteado. Então é isso aí, será que dá para moer o peito em 30 minutos? Vamos conferir lá. Fazendo essa progressão de carga aí, até chegar em uma carga boa. Tem que dar um grande medo, vai lá. Lá para o outro. Bora. Cinco, Gabriel. Vamos. Quatro. Três. Dois. Mais um. Aí. Fácil. Mais peso. Mais peso. Mais peso. Mais peso. Tico. Tico. Mais peso. Vai, 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 mais dois, Gabriel, dois, vamos, bora, e a última, vai a última, lá em cima, nossa, a gente precisa, a gente tem meia hora pra treinar, então a gente tem que, pouco intervalo, a gente não pode perder tempo com intervalo, a gente vai ter que tentar durante esse tipo de estratégia ficar mais tempo em trabalho do que em descanso. Bora, vamos lá, bora pro braço, bora, 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 b Amor. T climbs. Segura! Segura! Vai! Gой! T涼! Ai, não é isso. Vamos, Gabriel. Um treio. Adiante. Adiante. Vamos, vamos. Vamos. Então, fechou no inclinado, vamos colocar agora o banco reto e fazer o supino reto. Agora, vou deixar o peso que tu fez o drop no inclinado para a gente fazer o supino reto. Só que agora a gente vai colocar, né, uma pegadinha no meio, vamos colocar um rest pause, intervalo de 10 segundos, acredito que na primeira série ele vai fazer entre 10 e 15 movimentos, mas a ideia dos intervalos curtos é fazer com que até a nossa última série, que vai ser umas 4 ou 5, dependendo daquele que eu seguir, esteja difícil aí para fazer 5 ou 6. Bem feito, hein, controlando a descida, esmagando bem o peito, mantendo o escápula aduzida. E aí, controlando a descida, ó. Vamos lá. Boa. Segura o negativo. Isso, segura o negativo. Boa. Segura. Três ainda, vamos? Bora. Duas, duas. E mais dois, vamos? E a última. Vai, vamos. E aí. Um, bora. E aí, três. Às vezes lá em cima, fecha. Fecha. Duas, fecha. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Um, dois, dois, dois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,2, 1, 3, 2, 1. Um abrazinho, ele vai! Vai, vamos, vai! 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 E aí, como estamos? Estamos satisfeitos 10 minutos do treino Vamos botar a porção inferior de peitoral? Vai! O nosso terceiro exercício do treino A gente colocou então por primeiro inclinado Porção mais superior, colocamos o supino reto E agora a gente vai trabalhar porção inferior de peitoral A gente vai estar fazendo essa máquina aqui declinada Se você não tem a máquina Poderia estar fazendo então no supino declinado Com barro e com halter Bora lá? Vamos lá! 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 Tem que ir ao olho Harris, Gabriel! Finaliza! Iis. Finaliza! Bora! Cabeça, cabeça, vamos! Três, duas, e... Ficou um pouco fácil, merece mais 10, vamos lá! Bora? Vamos lá! Tirando do ombro e jogando mais para o peito Vamos, Gabriel! Bora! Vem comigo, vamos! Cabeça no banco! Mantenha a postura! Isso, vai! Tá fácil! Vem comigo! Cinco! Quatro! Bora! Três, duas, tá longa, é longa e vem! Dói! Vai bastante! A gente busca isso! Pronto! Nosso terceiro exercício, a gente foi fazendo progressão de carga, né? Ficou bem tranquilo, subimos e agora a terceira carga, a terceira série mais pesada e daí eu vou fazer o drop na sequência. Vamos lá! Pronto! Bora! Pronto! Pronto! Tamo decindo! Mano cruciário! Bora! Isso! Não! Segura! 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 Quatro! Bora! Três! Dois! Vai na frente, vai na frente! Bora! Três! Três! Quatro! Três! Segura! Duas! Dois! Dois! Boa! Vai lá! Segura! Dois! 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 Bora! Tiro! Tiro! Bora! Quatro! Três! Dois! Dois! Vamos lá em cima! Finalizado o nosso terceiro exercício, como tá o peito aí? Tem mais peito! Será que já deu tempo? E olha! Eu tenho 17 minutos! Que difícil! Você parou esse relógio aí? Claro que não, tá frio! Você parou! Bora! Que chão! Tá doendo até pra forçar pra contrair! Galera, então a gente trabalhou o primeiro exercício superior, posição mais medial, Travemos agora inferior! E agora a gente vai priorizar aqui a posição mais próxima do externo! E um detalhe importante nesse exercício, eu vou mostrar lá, Gabriel! Quero que você faça ele bem aberto e depois aqui mais fechadão, pra explicar pra galera! Então, o voador a gente coloca com o objetivo de trabalhar essa porção, né? Da inserção do peitoral! Então, qual que é? O que que a gente precisa dar atenção aqui? Nessa amplitude de movimento, o Gabriel traz o braço bem aberto, ó! Então, a hora que ele fecha aqui, encaixa o ombro, encaixa o ombro pra trás, roda! Aqui, ó! Olha a contração de peitoral! E é bem comum, a gente vê muita gente fazendo assim, ó! Faz aquela semiflexão e daí faz o movimento aqui, ó! Aqui, a gente vai conseguir colocar muito mais carga, mas olha só! O final do movimento, aqui onde a gente tá dando prioridade, estendo o braço agora, ó! Ó! Ele deixa de trabalhar esse final aqui! Então, nesse exercício aqui, a gente vai sempre tentar fazer com essa máxima de amplitude, o braço bem aberto! Mas vai finalizar aqui? Não, vai finalizar aqui, bem aberto! Tá! Aqui, o que acontece? A hora que faz aqui, eu acabo perdendo esse final da contração, que é onde a gente mais quer nesse exercício! Escapos encaixados, peito pra frente! O peito vem e o ombro fica! Esmaga lá na frente, Gabriel! Chega lá e faz um, dois! Isso! Um, dois! Agora! Um, dois! Um! 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 Um firefighters, um, dois! Um! 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 Um... Um! 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 A força está indo embora, já foi, o primeiro exercício as forças não estão. Vamos subir um pouquinho a carga, para fazer o espalhar em 10 e forçar mais algumas repetições. 1, 2, 3... 1, 2 , 1 , 2 , 3 , 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 2 . Muito bem, Gabriel, bem, segura a liga aqui. Segura a liga aqui. Quatro movimentos. Postura, o longo aqui aqui. Vem, segura a liga. Segura a liga, segura a liga. É um vinho. Mais um. Mas aí a gente fala, pode treinar em 20 minutos. Depois pra finalizar, claro, tem um detalhezinho legal aí pra acabar com o treino. Bora, Gabriel, vamos lá. Capricho. Colom, vem. Colom, vem. Escreve. Isso. Abriu o meio daqui, ó. Segura. Menos de um, Gabriel. Roda o ombro pra trás. Isso. Vai, cresce o outro lado. Até o final. Fima livre. Máximo de contração. Isso. Bora. Emaga. Vamos. Agora que vai começar. Vai, desculpa. Controle. Vem. Controle na volta. Quatro. Segura, segura o controle. Vem comigo. Vem comigo. Vamo. Isso. Mais duas só. Só mais dois. E... Respira. 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 Tranquilo. Dois. Encaixa o ombro. Volta a mão pra trás. Vai. Vem. Isso. Três dessas. Vem. Vem. Dois. 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 Pra finalizar, vou colocar uma série. Um exercício que eu gosto muito. Ele é dolorido. Ele judia, mas ele é muito bom. Vale a pena pra vocês conferirem. Ele vai inventar, já. É, ó. É, é aquele que você vai tirando um de cada lado. É... Ah, lembrei. Então eu conheço, gente. Então assim, a ideia é o quê? Eu deixar o Gabriel por um bom tempo com aquela sensação de falha, que está quase travando. Então a hora que eu sentir que começar a ficar difícil, eu tiro 10. Tiro 10, tiro 10 até ficar só o peso da barra aí. Vamos lá, Gabriel. Capricho. É a última do treino. É uma série só. Então vamos dar o teu melhor, hein? Controle uma negativa, explosão na subida. Vamos lá. Eu vou não deixar ele travar. Quase trago, já tiro. Vamos lá. Quase trago. Vamos lá. Muito bom. Bora. Isso. Vai. Bora. Vai. Lá no alto. Três. Bora. Três. 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 Segura a descida. Nove. Oito. Segura a descida. Sete. Seis. Vamos encaixar. Cinco. Lá no alto. Quatro. Três. Duas. Sete. Três. 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 Quem fala que não tem tempo Meia horinha é suficiente E se vocês não acompanharam essa nossa série Volta em alguns vídeos Tem toda a sequência A gente já gravou costas, a gente já gravou bíceps Tríceps, ombro E agora falta só o treino de perna Dessa nossa série O Lins está presenteado Vamos dar de presente para o Lins isso aí Fechou? É isso aí, filhão Excelente Muito bom Agradeço mais uma vez Obrigado por terem nos acompanhado Deixe seus comentários Deixe seu like Se inscreve no canal É isso aí